Então pessoal, hoje sextou né, sexta-feira, final de semana e quero compartilhar com você né hoje aqui a limpeza que foi feita aqui no aprisco, os coches de alimentação já está tudo abartecido né para receber o rebanho de volta aqui para o aprisco então o rebanho de ovinos e cabrinos está solto no piquete do capimassai né e hoje já observa para você ver que show que está aqui no aprisco né tudo limpinho para receber os animais de volta esse branquinho aqui pessoal é cal, o que significa o cal de do aprisco para os animais o cal pessoal pode matar a bactéria no piso dos animais né pode estar matando a bactéria para evitar toda a bactéria no rebanho de ovinos e cabrinos o cal não pode jogar muito né, que o cal é forte se você observar é só um pouquinho né para estar evitando bactéria no rebanho de ovinos e cabrinos e aqui está os coches de alimentação né, tudo abartecido olha, observa para você ver todo o passo a passo sei lá na final do aprisco né, tudo abartecido é, está aí uma alimentação com a silagem do BRS Capinhaçu né é, com a raçãozinha de engorda para cima vou virar a câmera aqui para você observar todo esse volumoso que é a silagem que está show de bola observa para você ver todo o passo a passo é, uma silagem aí do BRS Capinhaçu essa silagem já está postada no nosso canal como você pode estar fazendo a sua propriedade né ainda tem uma raçãozinha de engorda para cima para os animais estarem fazendo toda essa alimentação aqui pessoal, chega a estar macia ó, uma silagem macia os animais estão aproveitando aí 100% que maravilha né agora vou buscar os animais ali para você ver fazendo toda essa alimentação, beleza me acompanha aí, já vai deixando aquele like se você não é inscrito se inscreva no nosso canal ativa o sininho para não estar perdendo o próximo é nóis e vamos buscar os animais então pessoal, é isso aí todo mundo me esperando aqui né está aí os animais da raça Boé ali na frente os animais da raça Santo Inês logo ali no fundo dos animais da raça Dorp né bora soltar o rebanho aqui de volta para o aprisco aqui, deu uma chuvinha aqui né pessoal agora deu uma estiadinha mas foi bem fininha a chuva lá no aprisco os animais vai aquecer né ó que maravilha bora soltar o rebanho todo mundo de barriga cheia aí é e lá vai receber uma alimentação mais reforçada ainda né para dar todo esse reforço para os animais show de bola já vai deixando o beleza aí pessoal o que você está achando desse vídeo deixa aqui embaixo nos comentários né para nós estar trazendo mais vídeo novo para você o que você acha do rebanho o que você está achando né então pessoal é isso aí sempre estou postando manejo novo aí no nosso canal né no dia a dia na Ouvindo Cultura aqui é todos os dias aí tem manejo novo no nosso canal para você estar acompanhando todo o passo a passo se você preferir de algum vídeo né pode deixar aqui embaixo me pedindo esse vídeo se tiver no meu alcance eu faço para você esse vídeo beleza qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários então pessoal chegamos aqui no apreço com os animais né está aqui os cabritinhos boé recebendo essa ração de crescimento essa receita já está postada no nosso canal como você pode estar preparando a sua propriedade essa ração né observa que maravilha né está aqui os reprodutores da raça boé né recebendo toda essa alimentação show de bola olha as cabras boé aqui também que maravilha está aí os animais da raça Dorp né todo mundo recebendo essa alimentação então é isso pessoal é o manejo que eu tenho no dia a dia aqui com o rebanho né para a gente fazer um um rebanho aí saudável e de excelência qualidade né olha aqui os animais as matrizes da raça Santo Inês né observa para você ver o piso do apreço que limpinho está aqui as marrãs que já está apartada né show de bola as marrãs está toda apartada aí recebendo toda essa alimentação que é a silagem do BRS Capinhaçu com a raçãozinha de engorda aí para cima né olha que show de bola dessas marrãs observa que maravilha top 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 as marrãs Santo Inês está aqui os borregos de abate né entre fêmea e macho chegou para mim aqui que veio da alta propriedade está aqui os borreguinhos fazer alimentação que é os borregos de clipe né comendo essa ração de crescimento aí alguns desses borregos eu já apartei né já está apartadinho ali eu vou mostrar para você todo o escório dos borregos, né? Então, pessoal, é isso aí, ó. Esses borregos aqui já estão apartados. Está naquele lote lá que eu estava mostrando para você, né? Nesse lotinho aqui, ó. Então, esses daqui já estão apartados. Esses borregos de santa Inês. Tudo apartadinho aí, né? Já estão apartados da mãe. E aqui está o lote de matriz santa Inês. E logo ali na frente tem uns reprodutores, né? Da raça santa Inês também. Olha, isso aí é para você ver que maravilha, né? Está aqui os reprodutores da raça santa Inês. Tem mais outro lotinho aqui, ó. Logo ali na frente tem mais alguns. Então, pessoal, é isso aí. Sempre Manês Novo no nosso canal, no dia a dia, para todos vocês. O que você achou desse vídeo de hoje? Deixe aqui embaixo nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho para não estar perto dos próximos. É nóis e tamo junto.